Música A categoria produto e varejo, jurado, Matheus Farrado. Um dos objetivos é mostrar o trabalho do aluno para o mercado. Então nós encaminhamos esses trabalhos para profissionais que estão no mercado, esses profissionais analisam os trabalhos, escolhem os melhores trabalhos, indicam os melhores trabalhos e ao mesmo tempo eles tomam conhecimento do que se é produzido dentro da universidade. Deu para perceber que os alunos foram até o campo, buscaram os personagens, tentaram escrever os textos de uma forma diferente. Acho que foi muito bom o trabalho. Obrigado, obrigado. Isso é uma prévia. O pessoal que vem de fora, que participa dessas mostras que a gente faz, pode perceber a qualidade do produto do jornalismo e da publicidade de propaganda down the air e já tem uma espécie de previsão de como vai ser boa a atuação desses futuros jornalistas e publicitários num futuro bastante breve. Isso é importante na carreira profissional ou na carreira acadêmica do aluno. Então ele já sai daqui com um portfólio montado. Olha, esse aluno foi premiado numa amostra, foi premiado em vários concursos e existem vários concursos aí, tanto para jornalismo e publicidade, o aluno tem que participar. E eu particularmente falo que em anos anteriores eu recebi premiações também aqui nessa amostra, o que foi um canal para me colocar dentro do mercado de trabalho. Hoje eu estou trabalhando numa produção, numa TV daqui de Ribeirão Preto, graças também a essa amostra de atividades aqui. Uma sensação totalmente nova, porque é uma coisa que a gente não esperava, porque o mercado de trabalho hoje é muito concorrido, muito competitivo e hoje a gente com o prêmio já no segundo ano de faculdade, a gente aumenta as esperanças de ganhar mais no futuro. Ah, eu viso mais o futuro, eu quero sair daqui com um currículo cheio de prêmios, se Deus quiser, e ter uma profissão com o que eu espero, ser o melhor mesmo. Eu gostei muito porque eu me dediquei nesse trabalho. Vai estar lá no meu currículo, primeira colocada na amostra de comunicação. Uhul! 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 Uhul!